Na valente terra nordestina Jornal A Batalha do Rio de Janeiro Edição do domingo de 30 de março de 1930 Assaltada e saqueada por Lampião A agência do Banco do Brasil em Juazeiro Os despachos telegráficos transmitidos para o presidente Daquele infeliz instituto de crédito pelo respectivo agente A agência do Banco do Brasil em Juazeiro, na Bahia Podemos assegurar com segurança absoluta Foi assaltada e saqueada anteontem Foi saqueada por Virgulinho Ferreira Vulgamente conhecido por Lampião Os telegramas neste sentido Transmitido pelo respectivo agente Foram anteontem recebidos pelo presidente Daquele infeliz mausinato estabelecimento de crédito Por onde andará a polícia baiana? O que é feito do senhor Madureira de Pinho Chefe de polícia do estado da Bahia? É uma pilhéria E das mais grosseiras Esta história de combater aquele terrível fascínora Que na hora presente é um dos mais prestigiosos e eficientes Correligionários do senhor Juvenal Lamartini, Estácio Coimbra e Vital Soares Sustentáculo máximo das suas ambições E dos seus despotismos nos sertões Na década de 1930 Lampião percorreu os sertões da Bahia Com seus cangaceiros Havia deixado o estado do Pernambuco Pois as forças pernambucanas se juntaram com as forças da Paraíba Do Sergipe e Alagoas Aumentando o cerco ao cangaço de Lampião Que para se livrar da pressão policial Atravessou o rio São Francisco E adentrou as terras dos sertões baianos Lampião rondava pelos sertões baianos E numa certa ocasião encontrou um trovador Que vagava por aquele sertão Cantando e contando histórias dos bravos homens Reais e imaginários das histórias Que ficaram marcadas No cancioneiro popular nordestino Pra as horas de precisão Pra as horas de precisão Faz hora de precisão Faz hora de precisão Faz hora de Deus, amém Faz hora de Deus, amém Faz hora de Deus, amém Ó Santa Maria Eterna Me proteja em oração Livrai-me do perigo Bom dia, cabra Eu sou o Capitão Virgulindo Ferreira E o cidadão, quem é? Não me mate, Capitão, pelo amor de Deus Sou apenas um pobre violeiro cantador Só tenho meu cavalo e minha viola Fique com tudo, mas não me mate Não quero cavalo e nem viola Quero dinheiro Isso eu não tenho, sou pobre Sou cantador Levanta ele Se tu não tem Me diga onde acho Tu sabe Não, senhor Mas não quero morrer Escuta aqui, cabra Não vou tirar tua vida A não ser que me diga onde acho dinheiro Fazendeiro Povoado, cidade Você não vale um conto de réis O MC tem um conto de réis? Isso eu tenho Mas pode ficar pro senhor Mais adiante tem uma cidade E lá tem o Banco do Brasil Obrigado Obrigado, cabra Pois avisa eles que vou fazer uma visitinha ao Banco do Brasil Siga seu caminho que eu sigo o meu Vamos, cabroeira Vamos ver se esse tal Banco do Brasil tem dinheiro pra nós Seguiu em direção à cidade de Juazeiro da Bahia Mas como pegou uma rota mais longa O violeiro aproveitou para pegar um caminho mais curto E chegou à cidade primeiro que Lampião Na intenção de avisar a polícia Da chegada do bandoleiro Não vou tirar sua vida Que não vale nada Agora siga seu caminho que eu sigo o meu E você deu a ele um conto? Tome teto, homem Você vive contando essas histórias? Mas dessa vez é verdade Eu juro por Deus Se não quer perder a vida Então me dê um conto Lampião Não acreditaram nas palavras do violeiro Que vivia a vida a cantar E contar histórias fantásticas Mas dessa vez a história era verdadeira Lampião e seus cangaceiros Entravam em Juazeiro Naquele mês de março de 1930 E foi direto para o Banco do Brasil Hum, senhor violeiro O senhor já está por aqui Veio avisar da minha visita? Sim, senhor E o banco é seguro? É sim, senhor É o Banco do Brasil Saia da frente Esse é o Banco do Brasil? É, é sim, senhor E o Banco do Brasil é dos brasileiros? Sem dúvida Então eu vou levar minha parte E a dos meus cabras Cabras, vamos pegar o que é nosso Dia que é meu Eu guardo comigo Vou deixar sua parte Um conto de reis É a segurança do banco, capitão Estão no horário do almoço E a comida é boa Estou vendo que estão com fome Come, cabra Pra morrer de barriga cheia Tem amor à vida? Então acabou de perder Vão ser segurança do Banco do Brasil lá do céu Vamos, cabroeira Já diz pra ir guardar um banco lá do céu Ou do inferno Vamos, cabada Tchau, amor Por favor também Legenda Adriana Zanotto